As marcas espalhadas pelo corpo desta mulher são frutos da violência doméstica praticada pelo ex-marido com quem se relacionou há cinco anos. Em uma das brigas do casal, o agressor atirou contra a vítima, que permanece com uma bala alojada na perna. Segundo ela, o ponto final no relacionamento teria despertado a fúria do ex-companheiro. De tanto ele me bater, senhora, de tanto ele me espancar, eu não estou querendo mais. E agora eles querem tomar minha filha. Da outra vez agora, que ele me bateu, que eu até desmalhei, todo mundo sabe aqui na Vila Confiança quem é o Jonathan. Aí eu chamei a polícia, duas horas da manhã a polícia veio, mas ele estava dentro do bancado, ele disse que não podia invadir. Aí tudo bem, eles mandaram eu ir para casa, eu tranquei a minha porta e eles ficaram passando. Agora que eu quero minha segurança e quero minha filha de volta. Eu não vou dar minha filha não, para eles não. Atualmente morando na casa de amigos, dona Rejane, que espera o terceiro filho, se diz impedida de voltar para casa devido às constantes ameaças de morte. Eu não posso ir para a casa da minha família porque eu tenho medo, todo mundo tem medo dele. E agora eles querem me tomar minha filha, dizendo que tem testemunha, que isso é claro que eles têm. Agora ninguém vai testemunhar a meu favor porque tem medo dele. A delegacia da mulher recebe entre 13 e 17 denúncias por dia. Esses números crescem porque elas estão mais corajosas na hora de denunciar. Ainda assim, o medo faz com que muitas permaneçam caladas. Eu acho que as mulheres hoje ganharam realmente uma conscientização de que ela é cidadã. Então, com isso muda. Obviamente, tem muitas mulheres que ainda ficam pensando, não quer mais, eu não quero que seja preso porque existe esse conceito machista. Interessante seria, então, denunciar logo na primeira agressão? Eu digo muito, eu oriento, a cada puxamento de cabelos, xingamentos, corra para a delegacia.